Quando começou a jogar, seu pai já era técnico de Franca? Meu pai já era técnico da equipe adulta. Aí nas categorias de base eu tive outros técnicos. O Flor foi aqui no Vasco. Foi a primeira vez que eu saí de Franca para jogar em uma outra equipe, que foi o Vasco da Gama. Quando você começou lá, que seu pai já era técnico, o pessoal comentava ele está jogando porque o pai é técnico, ele entrou no time porque o pai é técnico. Você já estava sendo visto como excelente jogador? Eu acho que o começo da minha carreira foi um pouco difícil, porque é uma coisa que eu acho que acontece naturalmente. Essa cobrança em determinados momentos que eu estava na quadra, principalmente depois que eu comecei na equipe adulta. Essa cobrança de errar duas bolas e continuar na quadra. Mas isso aconteceu com outros jogadores também. Então eu deveria estar porque eu sou filho ou não? Então eu acho que isso gera uma dúvida no começo da carreira. Mas eu acho que o trabalho que meu pai sempre fez foi super transparente em todos os lugares. E com o tempo eu fui ganhando o meu espaço que eu tanto queria ganhar. O mais difícil para ele se libertar mesmo era sempre a pergunta, será que vai ser igual ao pai? A minha responsabilidade como técnico da seleção é convocar o próprio filho. Você chegou a jogar fora, numa high school, chegou a... Cheguei, eu tive um estágio de seis meses nos Estados Unidos, de 17 para 18 anos. Eu fui morar, jogar e estudar numa high school em Salt Lake City, capital de Utah. E para mim foi uma experiência muito boa também. Eu acho que eu cresci muito lá, aprendi bastante. E além de aprender o inglês, convivência com outro povo, foi uma experiência muito boa. E foi na volta que você embarcou na equipe adulta? É, na volta dos Estados Unidos eu já voltei, treinando com a equipe adulta, me destacando nas equipes de base, juvenil, de Franca. E comecei a treinar e logo depois comecei a jogar na equipe adulta do Marathon Franca. E títulos já conquistados? O meu primeiro título importante foi exatamente esse, eu acho. O Sub-22 com a seleção brasileira, Sub-22, no Sul-Americano. E logo depois eu conquistei o tricampeonato brasileiro, que foram os três últimos campeonatos brasileiros. E também o Campeonato Sul-Americano, jogando aqui pelo Vasco. O tricampeonato das Américas, jogando pelo Marathon Franca também. Então são títulos que realmente marcaram a minha carreira, são os mais importantes. E o vice-campeonato mundial pelo Vasco também, agora jogando o McDonald's Championship. A única equipe sul-americana que chegou numa final de McDonald's Championship contra uma equipe da NBA, que foi o San Antonio Spurs. Inclusive eu esqueci de destacar o título mais importante para mim, que foi o campeão Pan-Americano em Winnipeg ano passado. Parou! Esse título para mim foi o mais importante. Foi o mais importante? Eu acho que sim, porque a seleção brasileira está passando por uma fase de transição, renovação. E a gente tinha acabado de sair do pré-olímpico dificílimo, que classificaram só duas seleções, que foi a americana e a canadense, todas elas com jogadores da NBA. E ninguém colocava fé na gente, né, lá nos Jogos Pan-americanos. Ainda mais depois da derrota no pré-olímpico. E nós acabamos surpreendendo de uma forma assim brilhante, eu acho que foi o título que marcou essa geração, provou que essa geração é uma geração vencedora também. O Brasil perdeu a classificação para a Olimpíada, mas eu acho que o critério é injusto. Veja bem, o Brasil no basquete masculino é campeão sul-americano, quer dizer, é campeão do seu continente e campeão das Américas. No futebol, o campeão sul-americano já está na Olimpíada. No vôlei, o campeão sul-americano já está. Nós, além de sul-americano, somos pan-americanos. Então, é um critério que inclusive está sendo revisto. Veja que esse ano nós vamos ter o torneio de 500 anos de descobrimento do Brasil. A seleção brasileira estará fazendo excursões à Europa, trazendo grandes equipes que vão para as Olimpíadas aqui, já como preparação para o início do próximo ciclo olímpico, entendeu? Quer dizer, não tem nada de cabeça baixa, pelo contrário. Acreditando sempre no futuro. Eu quero ver esse visual maravilhoso que vem aqui da praia. O Elinho é uma pessoa muito séria, menino muito de família, bastante tímido. Uma coisa muito engraçada do Elinho é que no fogo do jogo, ele entra naquele ânimo, naquele ambiente, está com aquele fogo tudo, está peitando todo mundo lá e vai, e vai, parece que o Elinho vai e pega todo mundo. Na hora da verdade, meu amigo, a maior galinha, primeiro na fila da corrida, é o Elinho. Quem corresse mais é que pega ele. Não tem coragem para nada, é verdade mesmo. Ele corre mesmo. Na hora da verdade, sai correndo. Aí vai e se esconde atrás do barco. Vem aqui, ó. Eu conheço o Elinho desde os 5 anos de idade, é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito amiga e eu sou muito feliz de poder sempre estar do lado dele e ser o amigo que ele é e a gente dividir essa felicidade. Mas o detalhe é que eu conheço ele desde os 5 anos e eu nunca perdi para ele no tênis de mesa, é impressionante. Chega na hora do 20, 18, 20, 18 ele entrega e eu sempre fecho 21, 19, 21, 18. Então quer dizer, é meu freguês no tênis de mesa.